A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Na manhã desta terça-feira, a Embrapa promove em TAPES uma reunião para a apresentação da Rota dos Butchazais e também regularização do extrativismo do Butchá aqui no município. O evento acontece nas dependências da Associação Comercial, Cultural e Industrial de TAPES. Participam do evento alunos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, representantes da Fundação Zoolotânica, Embrapa, Emater, alunos da URGS e representantes do município de TAPES. O Butchazal de TAPES é o maior de toda a rota e tem grande variedade de fauna e flora. De grande importância para a comunidade e principalmente para o turismo, à tarde o evento conta com a potencialidade turística do município com a rota. E será debatido esse assunto hoje à tarde aqui na CITA. Participe você também desse importante evento aqui para o município de TAPES. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho